Bom gente, tá aqui o Vírus facturando mais um pouquinho do seu dia e sim, eu tô voltando aqui com o Wiseland. Ah, it's been a time, né? It's been a time. Eu continuo, eu continuo sem a minha querida GTX 750 Ti, mas essa plaquinha de vídeo que eu tô aqui ainda, minha antiga, ela vai continuar quebrando meu galho. Vai continuar quebrando meu galho. Mas de toda forma, de toda forma, tamo voltando aqui com o Wiseland e a história continua. Aquela história da existência de outro mundo que viola o nosso, a Karen. Eu particularmente, eu continuo não gostando muito da Karen, eu gosto mais da zoeira que rola do Setsuna para com ela. Mas dela em si, eu ainda, me dá uma coisa aqui. De toda forma, no episódio anterior, a gente viu o que tava me comendo por dentro desde o episódio 16 da série do Wiseland. Esse cara, eu, 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 o, 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 o Setsuna, ele é um cara que, não sei, ele é uma existência à parte. Porque ninguém, ninguém pegou no pé do homem por ele ter levado a guria lá pro meio do oceano numa boia, sendo que nem, que nem nadar ela sabia. Aí agora, depois que ficaram desaparecidos aí um tempinho, ficou todo mundo ali no pé. Essa coisa aqui podia ter sério aqui. Aí, responsabilidade? Responsabilidade! Ai, minha coluna. Toda forma, vamos continuar aqui, ó. Rolando a minha cabeça de um lado pro outro, eu desço para o primeiro andar. Vai com fé, cara. Olá, o melhor. Kurô! Faz tanto tempo você por aqui, minha filha! Bom dia, Setsuna-san! Uma figura vestida dos pés à cabeça em preto, graciosamente, está tomando um copo de café lá pra me saudar. Nina! Calma, calma cara, Essa aqui é só a proprietária Pescoço às tools demais Ah, o deve ter dormido de um jeito engraçado aqui de mau jeito As meus músculos do meu pescoço também rigidos E dói mover a minha cabeça Bem, é provavelmente porque eu dormi enquanto eu tava meio pendurado da cama E o meu elefantinho tava pra fora ali também De todo jeito Mais importante, né? Eu sinto muito, eu sinto muito Eu devo ter dormido demais, tá de boa Nos últimos dias, se tornou minha rotina tomar um copo de café no quarto da Kwon No quarto da Kwon logo de manhã cedo Já que ela tá tomando café aqui, isso deve significar que ela ficou cansada de esperar e veio descer aqui sozinha Que desgraça Fazendo uma Nietzsche Não vou me botar Nietzsche aqui não Fazendo uma reclusa deixar a segurança do quarto dela Ah, espera aí Isso não é uma coisa boa? Eu... eu te desculpo Eu ouvi que você passou por umas boas ontem Olha lá a Kwon, ó A Kwon A Kwon sabe como é que se trata uma pessoa Ela é de boa, ela é legal Ela é inteligente Ela manja das ciências E é muito... Olha só, tá vendo? Ela não é a Karen Ela não é que nem a Karen É uma existência de outro mundo que viola o nosso A Kwon é harmonia, cara Kwon é harmonia Você gostaria de um... um copo de café também, Setsuna-san Ela... ela faz um gesto pra eu sentar Há dois copos de café... de café na mesa Os dois tão soltando fumacinha, né? Aquela fumacinha gostosa de café Aquele vapor de café Ela... de algum jeito previu que eu ia levantar... a... a... a essa hora? Bem... Já que ela passou pelo problema Eu devo aceitar a oferta dela É isso aí, Setsuna Alguém... Que delícia, cara Mas que porra Isso aqui tá completamente diferente de quando eu faço Como que você faz café assim? Aí sim, pô, tá vendo? Olha lá, olha lá Bem... Eu diria que o ingrediente principal é... Amor Amor Claro Casa comigo E então me acorda com esse café toda manhã, Kwon NANI Você ouviu, homem Isso não é ótimo, Karen-chan? What? Ô, porra Tá errado isso aí Ô, porra, Kwon Fui tapeado Então você finalmente acordou, não foi? Maldito, preguiçoso, desgraçado NANI Você já tá fazendo bagunça logo de manhã cedo, né? A empregada bruscamente põe bandejas de salada e... Como é que é? Salada de pizza É, de salada E uma... Você é pra... Eu chupou... Torrada Pizza toast Uma torrada de... Uma pizza torrada Uma torrada de pizza Uma torrada com gosto de pizza Uma pizza com gosto de torrada Foda-se Diante de mim P... 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 Por que a Karen? Eu te disse no telefone ontem Que eu ia trabalhar de manhã a partir de hoje Por que o café da Karen é tão bom? Não é isso que devia te surpreender É sim Fui tapeado Não Isso é um assunto de princípios É uma questão de princípios, né? Eu me dediquei A vida de servo Não tem como eu perder pra essa garota Quando se fala de fazer café Droga Não pra Karen Chico Show Droga Então Tem essa... Essa pizza torrada Essa torrada de pizza Essa pizza de torrada Que é fofo Torrada Essa combinação esquisita de... De bacon e queijo derretido A superfície levemente grelhada Até a crocância perfeita Não me culpe se eu me apaixonar por você Por que você tá... Por que você tá ficando bravo comigo? Depois que você casar comigo Você vai ter que me ensinar essa porra Ah, cala a boca e come logo Comer o que? Com isso Ela pega a bandeja da Kwon E volta pra cozinha Kwon, você me enganou Kwon Você é que nem a Maria Kwon Você me tapeou Kwon É como se a minha família Tivesse crescido Que legal Família Mas nós dois Somos seus empregados Setsuna-san Você está aqui pelo dinheiro Setsuna-san Não Eu não acho que isso seja o caso Pra mim É pelo dinheiro E pela moradia Né vai? Eu tenho certeza que é o mesmo pra ela É mesmo? Eu sei que ela tem um objetivo E pra alcançar esse objetivo Ela precisa de dinheiro É... Quando ela tiver Poupado dinheiro bastante Ela vai Sair desse É... Ela vai sair desse Meio período aqui É... E ir pra... E sair da ilha imediatamente Agora não é mais um meio período Né? Tá de manhã e de tarde É... O Moritsugu-san E a Karen-chan São os únicos Membros da família Kurutsu Que sobraram aqui Em suma Eu acho que ela está solitária Também a Matsudere Tem que se fuder a cabota Ok? A Karen está solitária? Eu dou uma mordida Na torrada É uma comida tão simples Então por que que está tão melhor Do que quando eu faço? Pô Porque todos importantes Todos que eram importantes Pra ela Deixaram a ilha Três pontinhos A minha mãe Deixou a ilha A Karen mencionou isso Mas Naquele tempo Ela É... Naquela Naquela hora Ela negou Abertamente Quando eu Perguntei Se ela estava triste Ela não parece o tipo É Tsundere Cara Você não entende Tsundere Você só Suporta elas Todas as garotas Ficam solitárias Isso significa Que você fica Também Kwon A gente pode conversar Um pouquinho Ah você percebeu Eu estou acostumada Com isso agora Espera Você está tentando Mudar de assunto Não está? Eu não sou bom Com conversas Que não me serve Que... Como é? É Eu não sou bom Com conversas Que não parecem Servir nenhum propósito Propósito Em outras palavras Um objetivo Certo Ela tem um objetivo Claro em mente É Enquanto eu A vida é longa Então vamos aproveitar A jornada Eu dou outra Grande mordida Na torrada Ah O gosto Apetitosamente Ácido Do ketchup De tomate Vai ser ketchup De que? É Flui na minha boca Eu não tenho certeza Disso Eu não gosto Da ideia De só Sair Seguindo Seguindo a maré Sem um objetivo Pra mim Parece que você Só vai ser capaz De aproveitar O processo Se você Realmente Trabalhar Pra alguma Trabalhar Por algo Você Vai entender Depois que você Viver Mais um pouco Que a vida Não é nada Além de uma jornada A Kwon Deve estar vivendo Num mundo Completamente Diferente Do meu Caindo Vítima Da maldição Da ilha E ainda assim Ficando aqui Ela é o Total oposto Da Karen Que odeia a ilha E está tentando Ir embora Então Que estilo De vida Eu deveria escolher Eu sequer Tenho escolha Pra início De conversa É o que Ah sabe O Moritsugu-san Me pediu Em casamento Outro dia Moritsugu-san Senhor prefeito Em outras palavras O pai da Karen Ah não vai não Talvez a Karen Chan realmente Se torne família Ah Ah Yeah Parabéns Ah é brincadeira Ah 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 Bom Ah bom Ah bom Porém ele realmente Me pediu em casamento Eu não Eu não consigo Acompanhar Essa mulher Agora A gente sempre pode Conversar Eu ainda não desisti Não Eu ainda acho Eu ainda acho Que deveria ter Uma rota Aqui Um caminho Aqui Pra gente Conversar Pra gente Botar o O preto No branco Botar tudo Aí Em panos Limpos E virar família Mesmo Aí Só que Não é um tipo De família Que você Pensa Ah Eu não tenho Nenhuma vontade Pra um novo romance Nesse ponto Eu vou deixar isso Com a geração mais nova Mais jovem Ela me dá uma olhadinha Ela me dá uma olhadinha Travessa É Não 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 quando eu acabo Com uma dor No pescoço Só por dormir De mau jeito Ah Isso acontece muito Comigo também Porém Não acontecia tanto Quando eu era jovem Olha Tá vendo É isso aí É prova De que você Tá chegando Na idade Quando você Continua dormindo Mesmo quando Você cai da cama Isso na real Não é prova De juventude Eu Coloquei o meu pé Em alguma coisa Aqui Ô Cuon Tu não parece tão Tu não parece tão Véi assim não Se eu fosse 20 anos Mais jovem Porra A língua dela Tá ficando Não O tom dela Tá ficando Mais sombrio Cada vez mais sombrio Aqui Bem Eu vou Trabalhar agora Eu rapidamente Engulo A minha salada Reúno os pratos E me levanto Ah Setsuna-san A Cuon Me chama Atrás de mim Olha aí Tá vendo É disso que eu tô falando Ela pode ter Tapeado a gente Mas olha aí Tá vendo É disso que eu tô falando Isso aqui é bonito Isso aqui é bonito É isso aí Eu gosto do café Que você faz Também Então é assim né Ela tá Ela tá me dizendo Pra não perder Pra Karen Pra não Pra não ser deixado Not to be left É Pra não ser Pra não me deixar Ser passado Pra trás Me dizendo Que eu pertenço A mesma geração É Eu entendi Eu vou mostrar Pra ela Que eu não sou A mesma pessoa Que eu era Ontem É É o que Essa música aí Então Por que que eu tenho Que vir com você Pra isso Depois da gente Ter acabado De Como é que é Ah tá Depois da gente Ter terminado De limpar De fazer a limpeza Depois do café da manhã E lavarmos as roupas Fazemos a lavanderia ali A Karen e eu Nos encontramos No corredor Com 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 alguns Produtos de limpeza É Seria feito Mais rápido Se a gente Se dividisse Você ainda Só está Só é uma Uma empregada Em treinamento Hoje Você vai ficar Comigo E aprender O que Sobre o que É esse trabalho Aqui Por que que você De repente Tá tão energético Eu renasci E assim E assim Eita derrubei o bagulho Aqui ó E assim As primeiras Primeiras coisas Primeiro aqui A gente vai Tirar o pó Do teto Sabe Antes da gente Fazer isso O pano Precisa ser O básico Da limpeza Necessita Que você Trabalhe De cima Pra Da parte De cima Pra baixo Tenha certeza De se lembrar Disso Mulher Não Mas Eu Armo Uma escadinha Eu armo Uma escadinha Embaixo De Calma aí Um instantinho Ok Deixa eu beber Uma água Aqui Eu devia ter bebido Enquanto eu tava Deixa eu beber Sabe Eu Armo Uma escadinha Embaixo De uma Luminária Embaixo De uma Luminária No teto Então Escalo Ela Com Um Espanador Com Espanador De penas E um Paninho Em mãos Vai lá Setsuna Olhe E Aprenda Você Tira O pó De cima Pra baixo Desse jeito Aqui Ó Balança Ó Essa escada Aqui Tá Estável Aqui Você Balança O seu Punho Pra Bater Pra Bater O pó Assim Ó Entrou Poeira Do meu Olho Então Pra acabar Use um Pano Úmido Desse Jeito Balança Merda Eu derrubei O pano Ei Olhando pra baixo Vejo a Karen Olhando pra mim Com um pano Molhado Em cima Com um pano Úmido É molhado Na real Em cima Da cabeça Dela E isso É um Exemplo De como Não Fazer As coisas Entendeu O que eu entendi É que você É terrível No seu Trabalho Bem Você Só precisa Fazer Esse tipo De coisa Pra A Grande Limpeza Pra Grande Limpeza Ocacional Aqui Normalmente Você pode Só usar O Aspirador De pó Assim Que Eu Estou Pra Descer Da Escada Ô PORRA Ei Setsuna O que Você Acha Que Você Tá Fazendo NANI NANI Isso é verdade Você Faz Ideia Do Quanto Custa Esse Tapete Me Desculpa Certamente É uma Quantia Que Eu Nunca Vou Ser Capaz De Ganhar Mesmo Que Eu Trabalhe Feito Um Cão Pelo Resto Da Minha Vida Eu Me Apresso Pra Descer Da Escada Balança Eu Agarro A Escada Como Se Estivesse Agarrando A Minha Vida É Como Se Estivesse Agarrando A Minha Própria Vida Quando Ela Quando Ela Quando Ela Escorrega Não Escorrega Mas Vai Balançando Pra Janela Boa Zero Meia Setsuna Ai Ai Droga Eu Tô Eu tô Coberto De Caco De Vidro Ai Balança Balança Chacoalha Chacoalha Ah Eles Tão Até Dentro Da Minha Camisa Chacoalha 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 Quanto Mais Eu Me Movo Quanto Mais Eu Me Movo Mais Dói Line Cadê O Seu Kit De Primeiros Socorros Depois De Uma Breve Troca Eu Ouço O Som De Alguém Correndo Eu Sou Deixado Lá No Corredor Com Meu Corpo Coberto De Ferimentos Ao Meu Lado Estão Espalhados Cacos De Vidro A Escada É A escada Pendurada Onde Ela Está Presa Na Janela Balançando Na Real Onde Ela Está Presa O O Não é Bem Balançado Acho Que Apoiado Não Sei Deixa Eu Me Certificar Aqui É Na Real Estava Certo Sim É Balançando Onde Ela Ficou Presa Na Janela Janela Quebrada E Sem Pagamento Pra Você Hoje Como Como Ela Pode Ser Tão Cruel Então Agora É As roupas Aqui Não Quebrada Não Que Eu Me Importe Mas Por Que Que Você Não Dá Uma Tira Uma Folga Dá Uma Relaxada Você Tá Coberto De Bande Isso Não É Nada Quando Você É Um Homem Ferimentos São Medalhas De Honra Tanto Faz Eu Realmente Não Me Importo A Karen E Eu Fomos Pra Lavanderia Pra Nos Colocarmos De Volta No Trabalho Depois Do Incidente É A Roupa Que Nós Colocamos Pra Lavar Antes Já Deve Ter Terminado Já Deve Tá Pronta E O Tempo Está Bom É É É Isso Aí Tudo Tá Indo De Acordo Com O Plano Viu A Coisa Mais Importante É Completar Ef Efetivamente Múltiplas Tarefas Ao Mesmo Tempo Eu Enfio A Minha Mão Na Máquina De Lavar Squish Squish Quando Quando Olho Para Palma Da Minha Mão Eu Vejo Que Ela Tá Coberta De De Sabão De Detergente Detergente De Roupa Sabão Ei Ei Parece Que Ela Nem Começou Ainda Ei Isso É Estranho Eu Tenho Certeza Que Eu Liguei Ela Tá Quebrada É A Válvula De Água Tá Aberta Claro Que Tá Não Tinha Muita Água Saindo Então Eu Me Certifiquei De Abri-la Totalmente Três Pontinhos A Karen Abruptamente Gira A A Torneira A Válvula Ali E A Água Começa A Sair Com Força Nani Setsuna Quando Você Virou A Válvula Você Girou Ela Pra Direita Ou Pra Esquerda Vem Pra Direita É Claro Genius Alguém Dá Um Mito Pra Esse Oscar Pra Direita Fecha Esquerda Solta Esquerda Abre Com a água Finalmente Fluindo Nela A máquina De lavar Começou A girar De lavar De lavar De lavar A De lavar Longer Rines Calma Aê Ok É Isso pode Não resolver Tudo Então Eu vou Ajustar Ela Pra Um Ciclo De Enxague Mais Longo Tá Os Botões No Panel De Controle Fazem Bip Bip Conforme A Karen Os Pressiona Essas Máquinas Automáticas Automáticas Com certeza São Convenientes A gente Ainda Usa Tanquinho Lá Em Casa Você Faz Toda Você Mesma Que Lava Toda Sua Roupa Suja Claro Que Sim Quem Mais Ia Fazer Isso O O Jeito O Jeito Direto Que Ela Diz Isso É Meio Que Legal Quase Masculino Maldita Eu Realmente Posso Me Apaixonar Por Você Eu Não Preciso De Um Cara Inútil Feito Você O O O Que Vocês Dois O Que Vocês Dois Estão Fazendo Dessa Vez Eu Estava Ensinando Para Esse Idiota Como Lavar Roupa Bem Bem É Verdade Eu Só Devia Manter Minha Boca Calada Nessa Ele É Mesmo Um Problemão Não É Você Não Quer Saber Quanto Dano Ele Já Causou Só Nessa Semana Bem Isso É Verdade Também Pô Mas Você Se Juntando A Nós É Realmente Uma Grande Ajuda Por que Você Se Quer Tá Empregando Esse Inútil Aqui Orine Bem Pensando Nisso Eu Não Tenho Tanta Eu Não Tenho Muita Certeza Realmente Você Não Vai Me Defender Vamos Vamos Rápido E Sai Daqui Eu Quero Tomar Um Banho Ela Está Pra Se Virar Quando Ela Para Abruptamente Ei Que Olha Ameaçador Esse Do Nada Final Não O Que Aconteceu Com A Camisa Que Eu Deixei Aqui Ah Aquilo Ali Tá Na Tá Lavando Eu Não Te Falei Pra Lavar Aquilo Ali A Mão Pra Que As Cores Não Desbotassem E Aquela Era Minha Favorita Também Certo Agora Mesmo Eu Vou Tirar De Lá Agora Eu Abro Não Faz Isso Cara Eu Abro A Tampa Da Máquina De Lavar E Coloco Minha Mão Não Faz Isso Cara Ai Minha Minha Mão Minha Mão Tá Presa Eu Tô Sendo Sugado Eu Tô Sendo Sugado Pra Máquina De Lavar Três pontinhas Setsuna Você Tá Despedido Ai 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 Isso Foi Difícil Eu Limpo Suor Da Minha Eu Limpo Suor Das Minhas Sobrancelhas Tendo De Algum Jeito Escapado Do Inferno Da Máquina De Lavar Vivo Honestamente Você Não Você Não serve Bem Pra Trabalho Doméstico Isso Vai Acabar Te Matando Literalmente É Você Provavelmente Tá Certa Eu Nunca Imaginei Que Eu Quase Iria Morrer Duas Vezes Em Um Dia Talvez Eu Deva Seriamente Pensar Em Mudar De Carreira Eu Tenho Certeza Que Isso É Um Chamado Pra É Não Tenho Certeza Que É Um Chamado Pra Min Algum Lugar Nesse Grande Mundo Já Sei Vamos Pro Templo Dharma Vá Derrotar Mortamor Sozinho Não Peguei A Referência Três Pontinhos O Que Que Foi Você Joga Jogos Eu Pensei Que Vocês Moradores Da Ilha Não Iriam Entender As Minhas Referências Mas Um A Uma 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 Real No No Remake Do Três Pera E Sem Spoilers Não Quando Eu Convenientemente Já Esqueci Tem Alguma Coisa Estranha Nessas Palavras Esqueci Ei Você Você Não Tá Esquecendo Essa Charada De Que Você Veio Do Futuro Ou Sei lá O Que Ei Se Se Você Realmente Tivesse Vindo Do Futuro Né Fosse Do Futuro Então Não Tem Como Você Tá Falando Sobre Um Monte De Jogos Velhos Né Ela Tá Certa Anteriormente Eu Tenho Certeza Que Eu Tenho Certeza Que Eu Teria Tentado Discutir Discutir Isso Dizendo Que Tem Que Ter Que Ok Dizendo Que Deveria Ter Todo Tipo De Remakes No Futuro Mas Agora Eu Não Tô Com Vontade De Discutir Isso Não Olha Só Você Você Ficou Mais Mole Com Isso Né Tá Totalmente Diferente De Uma Semana Atrás É Tô Quando Quando Foi Que Eu Mudei Tá Né Você Não Precisa Se Preocupar Sobre Conseguir Um Novo Trabalho Você Já Encontrou Seu Lugar E Parece Que A Rinne Realmente Confia Em Você Também Mas Ela Acabou De Me Despedir Ela Ela Te Disse Pra Lavar A Roupa Dela A Mão Não Foi Ela Não Deixaria Algo Assim Pra Alguém Que Ela Não Confiasse Bem É Eu Sei Porque Ela É Uma Garota Também Lembra Entendi Se A Karen Uma Garota Na Mesma Idade Dela É Diz Isso Então Provavelmente É Verdade Você Tá Tentando Me Animar Tô Sim Não Não Ah Ok Não Vou Não Vou Pegar No Pé Dis Por Enquanto Tô Sim É Porque Eu Te Devo Por Você Ter Salvo Minha Vida Isso É Um Exagero Pra mim Foi Grande Coisa Desde Então Ela Pareceu Um Pouco Meio Que Um Pouco Mais Gentil Ou Meio Diferente De Como Ela Era Antes Comigo O Que Que É Isso Ei Setsuna Ela Tá Olhando Pra Minha Através Dos Cílios Dela Com Buchechas Com Buchechas Coradas O Que Que Deu Nela Não Me Diga Que Ela Não Mas Isso Não Seria Naquela Hora No Mar Calma Aê Karen Aquilo Foi Só Uma Piadinha É Só Como Passing Como Que É It Was A Little Joke Just Passing Fancy Don't A Pera Aqui Não Foi só Uma Piadinha Foi Só Zueira Não Precisa Ficar Nervosa Não É Frustrado Eu Rapidamente Viro Meu Rosto Ai Crack Ai Meu Pescoço Ah And Ainda Goucai Na Caco De Nete Ria Na Seu Pescoço Ah É Você Tava Dormindo De Mal Jeito Ai Hoje Hoje É Um Daqueles Dias Espera Como É Que Você Sabe Que Eu Tava Dormindo Você Não Lembra Eu Fui Acordar Você Hoje De Manhã A Karen Veio Me Acordar Eu Não Lembro Nada Disso Aí Não Mulher Pensando Nisso Ok E Pensar Que eu tive Em meu alcance O cenário Dos sonhos Em que Praticamente Metade Da humanidade Anseia Ser Acordado Por uma Empregada Por que Que Você Não Me Acordou Eu Tô Dizendo Que Eu Tentei Certo Droga Eu Queria Ter Sido Capaz De Salvar Isso Aí No 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 Banco De Memórias Por Favor Venha De Novo Amanhã Por Favor Onegai Shimasu Ah Não Fica Se Achando Não Hoje Foi Só Uma Coisa Foi Só Essa Vez Escuta Aqui Karen O Primeiro Dever De Uma Serva No Dia É Acordar As Pessoas Da Casa E Você É Um Desses Servos É Eu Vou Desistir Do Sonho De Da Empregada E Trabalhar Com Motivação E Vigor Compensando Pelos Erros De Hoje No Caminho Ah Eu Te Dou Um Pouquinho De Encorajamento E Isso É Isso Que Acontece Porém Eu Iria Preferir Que Você Fosse Despedido Logo Sabia Tão Cruel Bem Como Alguém Que Não Pode Nem Fazer Tarefas Simples O Estilo De Vida Vagabundo Parece Combinar Bem Comigo Então Bem Então Vamos Continuar A limpeza Até As roupas Terminarem Até a máquina Terminar de lavar As roupas E Como Setsuna O que Você Estou E Setsuna O que Foi Por que Você Está Em Posição Fetal Eu Sou Só Um Personagem Que Foi Deixado Para Atrás No Fim Do Tempo Independente De Seu Protagonista Cuxi 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 Ah Para Com Essas Referências De Jogos Anda Vamos Lá Se Eu Só Tivesse Um New Game Plus Eu Tenho Certeza Que Até Eu Poderia Ah Que Saco Para Logo Com Isso Depois Disso A Karen Me Arrastou Pela Mansão Me Arrastou Pela Limpeza Da Mansão Então Nós Fomos Nós Penduramos A roupa A roupa Lavada E Preparamos O almoço Já Que Eu Não Posso Só Ficar Lá De Queixo Caído Em Quão Habilidosamente Ela Trabalha Eu Tentei Aprender Com Ela Do Meu Jeito E O Tempo Voou Eu Eu Me Sinto Satisfatoriamente Cansado E Satisfeito É Uma Coisa Que Eu Não Fui Capaz De Sentir É Uma Coisa Que Eu Não Fui Capaz De Sentir Uma Vez Na Minha Vida Aqui Na Ilha Até Agora Ok Ai Rando Com tudo Que Pode ser Feito Dentro Da Casa Praticamente Terminado Nós Expandimos A Como é que é? É isso aí Nós Expandimos Para Nós Expandimos O nosso Perímetro Para limpar Em volta Da mansão É Saindo Com Vassouras Em mãos Eu Arrasto As folhas Que eu Varri Para um Saco De lixo E solto Um suspiro É Só é Acabou De dar Meio dia E nós Já Fizemos Todo Esse Trabalho Quase Não Há o Bastante Para uma Pessoa Fazer Então Adicionar A Habilidosa Karen Na Mistura Realmente Facilitou Bastante Isso Mal É O Bastante Para uma Pessoa Fazer Claro Eu Tô Tentando Fazer É Eu Tô Tentando Fazer Tudo Com Bem Mais Cuidado Do Que O Normal Mas Ó Eu Vi Um Ó Eu Vi Um Um Par De Garotas Do Com Roupas De Escola Aqui Pareciam Ser Do Colegial Eu Me Pergunto Se Elas Estão Indo Pra Casa Depois De Atividade Do Clube As Duas Garotas Estão Comendo Sorvete Tomando Um Sorvete Conforme Elas Andam Juntas Elas Estão Usando O Mesmo Uniforme Da Karen Então Elas Devem Ser Estudantes Colegiais Talvez Elas Sejam Amigas Da Karen Olha Olha lá Aquece As Profundezas Do Meu Coração Ouvir A Inocente A Inocente Conversa De Garotas Colegiais Garotas Do Colegial Falando Sobre Dever De Casa E Viagens De Graduação Eu quero Me Juntar As Garotas Do Colegial Também Eu quero Fazer Dever De Casa E Ir Em Viagens Com Elas Pegando Chamando A Atenção Delas Eu Dou Um Aceninho Eu Dou Um Aceninho Para Elas Mas Por que Elas Estão Fugindo Isso É Estranho Eu Tenho Certeza Que Meu Sorriso Foi Perfeitamente Brilhante E Amigável Talvez Eu Devesse Ter Me Endereçado A Elas Tipo Me Eu Devesse Ter Me Endereçado Não Tipo Me Dirigido A Elas De Algum Como é Talvez Eu Devesse Ter Me Dirigido A Elas De Algum Dos Jeitos Descolados Das Crianças De Hoje Em Dia Tipo As Crianças De Hoje Em Dia Fazem E Eu Ouvi Errado Ou Elas Disseram Alguma Coisa Sobre Eu Ser Um Escroto Assustador Ah Tá Eu Devo Ter Errado Na Minha Escolha De Camiseta Hoje Definitivamente Isso Setsuna Eu Acabei Com As Coisas Lá Atrás Ei Você Tá Chorando O que Que Foi Ei O que Que Você Acha Dessa Camiseta É Alguma Coisa Mais Estilosa Seria Provavelmente Melhor Em Um Gostosão Feito Eu Né Para Para De Falar Essas Coisas Estranhas O que Então Eu Sou Mesmo Um Estranho Um Nogento Eu Diria Que Você É Total Esquisitão Esquisitão Sério Cus 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 E Chato Incômodo Incômodo Eu 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 Sou Eu Sou Da Hora Broto Eu Sou Totalmente Suave É Mas Que Língua Que Eu Tô Falando Eu Não sei Do que Você Tá Falando Mas Você Nasceu Esquisitão Então Não Se Preocupe Por Isso Tá Ok Eu Vou Guardar Minhas Esperanças Pra Próxima Vida Porém Eu Me Pergunto Por que Sultos Vindo De Você Não Doem Não Doem Tanto Quanto Eles Deveriam Ah Você Quer que Eu Que Eu Pare De Me Segurar Então Se As Coisas Fossem Levemente Diferentes A Karen Poderia Estar Lá Com Aquelas Garotas Me Zoando Não Na Real Ela Pode Facilmente Voltar Pro Lado Delas Até Mesmo Agora Ela Pode Desistir De Fugir De Casa Sair Do Trabalho Dela E Se Jogarem Atividades De Clube Ou Algo Assim Três Pontinhos Mas Se Ela Estivesse Me Insultando De Lá Eu Tenho Certeza Que Isso Ia Me Afetar Bastante Então O que Você Vai Fazer Agora Quer Que Eu Te Ajude Com A Limpeza Aqui Na Frente Né 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 Eu Acabei De Terminar Então Por que Que A Gente Não Não Dá Uma Relaxada A Gente Não Pode Fazer Isso Quando A Gente Tá Sendo Pago Ela Tá Com Ela Tem Um Lado Surpreendentemente Sério Nela Nem Parece Que Ela Tava Querendo Ir Nadando Pro Continente Ou Que Não Viu Problemas Em Ir Nadando Pra Plataforma Marítima Né Mesmo Que Fica Três Quilômetros Maradentro Né Sozinha Sem Escolta De Barco Sem Nada Né Você Não Pensaria Que Ela É Só Uma Colegial Comum Pelo Menos É Isso Que Eu Deveria Dizer Mas Ela Olha Em Volta É Ela Olha Em Limpa Com Um Pequeno Sorriso Parece Que Nós Estamos Sem Coisas Pra Limpar Certo Vamos Brincar De Pique Esconde Tá Com Você Três Pontinhos Ok Ótimo É Eu Vou Eu Vou Eu Vou Eu Ficar Com Vou Ficar Com A Lata Pra Chutar Aqui Três Pontinhos Você Não Tá Dizendo Nada Eu Tô Me Sentindo Rejeitado E Se Eu Tiver Ah Ah Se Apenas Eu Tivesse Nascido Como Um Gostosão No Fim Ambas As Minhas Propostas Propostas Foram Rejeitadas E Nós Voltamos Pra Dentro Da Mansão Não Não Há Sinal De Nenhum Do Nenhuma Das Moradoras Aqui Nenhuma Das Donas Karen Eu Ficamos No Meio Da Como é Que é É Ficamos No Meio Da Sala De Estar Sem Ter O Que Fazer Acho Que Nós Temos Algum Tempo Livre Né Já Sei Por Que Que A Gente Não Joga Xadrez Eu Tenho Certeza Que Deve Ter Um Tabuleiro Por Aqui Em Algum Lugar Eu Abro Um Dos Armários E Começo A Procurar Por Ele Mas Eu Eu Já Te Disse A Gente É Empregado A Gente Não Pode Ficar Brincando Assim Eu Ouço O Tom Rígido Dela Atrás De Mim Eu Fecho A Porta Do Armário Que Faz Um Que Solta Um Cleque Ressoante Qual Seu Problema Hoje Isso Acidentalmente Acabou Ficando Mais Mais Espinhento Do que Eu Pretendia Mais Tórnia Mais Duro Mais Desconfortável Do que Eu Pretendia Eu Posso Sentir O Clima Entre A Gente Imediatamente Mudar E Ainda Assim Eu Não Consigo Parar As Palavras Eu Não Consigo Impedir As Palavras De Saírem É Ué Tá Né Não Não Fica Torcendo A calcinha Sua calcinha Aí Não A gente Pode A gente Pode Se divertir Um Pouquinho Tenho Certeza Que A Rine Não Ia Se Importar É Claro Depois De Você Entregar A Sua Carta De Dispensa Oh Porra Ah Falando Do Diabo Honestamente Setsuna Você Tá Sempre Procurando Por Qualquer Oportunidade De Relaxar Né Espera Espera Eu Já Acabei Todo Meu Trabalho Olha A Gente A Gente Limpou Essa Sala Grandona Aqui De Cima Abaixo Me Dando Um Olhar De Descrença A Rine Passa o dedo Dela Na Estante Num Estante Então Ela Checa A ponta Do Seu Deo Ora Sem Poeira Eu Nunca Pensei Que Eu Veria Alguém Fazer Isso Na Na Vida Real Então Está Tudo Bem Vocês Dois Tirarem Uma Folga Eu Te Dis Karen Nós Podemos Ter Ficado Sem Tarefas Para Fazer Por Enquanto Mas Ainda Tem Coisas Que A Gente Poderia Tá Fazendo Então Podemos Jogar Xadrez Devemos Jogar Xadrez Eu Sou Muito Boa Eu Não Sou Muito Boa Com Essas Coisas Intelectuais Então Que Tal Você Faz Eras Desde Que Eu Joguei Contra Alguém Eu Tô Me Sentindo Meio Animada Aqui Eu Não Sei As Regras Você Não Sabe Então Deixa Pra Lá Seria Legal Se A Minha Mãe Saísse Saísse Pra Brincar Pra Jogar Ela Vai Subindo As Escadas Sozinha Levando Tabuleiro De Xadrez Com Ela Ela É Sempre Tão Descuidada Tão De Boas Quando Se Fala Dessas Coisas De Qualquer Forma Nós Temos A Permissão Da Nossa Chefa Parece Que Sim É Graças A Deus A Atmosfera De Antes Parece Ter Desaparecido Porém Absolutamente Nada De Coisas De Criança Tipo Pique Esconde Mas Eu Não Consigo Pensar Em Nada Mais Que E Mais Nada Que Vale A Pena Passar O Tempo Você Acha Que Pique Esconde Vale A Pena Sabe Como Prática Para 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 Futuro Quando Eu For Recrutado Como Espião Você Não Vai Ser Recrutado Para Nada Pessoalmente Eu Acho Que Estaria Em Grande Demanda Oh Já Sei No Outro Dia Você Disse Que Você Ia Me Ajudar Com Meu Dever De Casa Não Foi Eu Não Lembro De Dizer Que Eu Iria Ajudar Só Que Eu Iria Dar Uma Olhada Ah Vamos Só um Pouquinho Não Pode Doer Eu Pensei Que Você Fosse Bom Nos Estudos Não É Bom Nos Estudos Eu Eu Sou Bom Em Educação Física E É Isso Você Não Recebe Dever De Casa Para Isso Então É Ainda Mais Razão De Do Por Que Você Precisa Revisar A Sua Como É Então É Ainda Mais Razão Do Por Que Você Precisa Revisar Você Pode Bagunçar Toda Sua Vida Se Você Falhar Quando Se Falar Da Quando Se Falar Da Coisa Para Valer Da Coisa Séria Não Tem Nenhum Exame Também É Ah Não É Com Uma Coisa Para Valer Eu Não Estava Me Referindo A Um Exame Nada Ruim Na Uma Piada Suja Mais Do Que Ter Que Explicar O Sentido Dela Nada Ruim Na Mais Uma Piada Suja Do Que Ter Que Explicar Assim De Todo Jeito Eu Não Me Importo De Mostrar A Você Como É Que Eu Não Me Importo De Mostrar A Você Como Fazer As Partes Que Você Não Entende Mas Eu Não Tô Fazendo Por Você Eu Não Vou Fazer Para Você Ah Deixa Para Lá Então Esquece A Ideia De Você Me Ensinando Já Me Deixa Com Raiva Mesmo Bem Se Ela Pode Fazer Se Ela Puder Fazer Sozinha Seria Ótimo É Eu Só Vou Ter Que Lidar Com Com A Situação De Dizer Dizer Por Que Eu Não Fiz Tutsu Tutsu É Você É Estranhamente Concentrada Quando Focada Quando Se Fala Do Trabalho Então Que Atitude É Essa Para Escola E Trabalho São Completamente Diferentes Eu Sinto Que Eles São Meio Que O Mesmo Sabe Tá Tá Eu Te Ajudo Mas Você Tem Que Fazer Pelo Menos Um Pouco Disso Sozinho Entendeu Ai sim Agora A gente Tá Falando Agora A gente Tá Falando A Minha Língua Honestamente Falar De Tirar Vantagem Da Gentileza De Outras Pessoas Se Aproveitam De Minha Nobreza Ok Eu Vou Esperar Aqui Então Vai Pra Casa E Pegue Suas Coisas Certo Vamos Começar Oi Então Vamos Ver Quando O Shogunato De Kamakura Se Estabeleceu 1185 É Claro Todo mundo Sabe Disso Ok Lá Vamos Nós Bem A gente Tá Com Uma Hora Uma Hora E Um Minuto Agora De Vídeo Eu Acho Que Eu Vou Ficando Por Aqui Gente Sábado Eu Volto Com O Neighbor O Vizinho Lá História Lá Do Satanás Pra A gente Tentar Descobrir Mais Sobre Aquela Assombração Com A Ajuda De Padre Que Vê Se Tudo Dê Certo Mas Por Enquanto O Iceland Fica Por Aqui Segunda Feira Eu Volto Com Mais Iceland Mas Até Lá Gente Fala Tchau Tchau